8, 9 mil reais O Fernandinho não acertou nada, tio O Fernandinho não acertou Ô, Fernando, Fernandinho Eu tô triste porque eu não ganhei Ô, Fernandinho, Fernandinho Toma Você ganhou Tchau Foi um prazer conhecer você Porque é importante não é dinheiro O importante é o Fernandinho ficar feliz Ah, é Você é melhor do que a melhor I'm lucky just to linger You make me smile like the sun Fall out of bed Sing like a bird Tears that hit my head Spin like a record Crazy on a Sunday night You make me dance like a fool Forget how to breathe Shine like gold Buzz like a beam Just the thought of you Can drive me wild Oh, you make me smile You make me smile Oh, you make me smile Oh, you make me smile Ah, you make me smile Tchau Okay Hello It's gone Eu will ribution